E vamos para mais uma notícia aqui do canal Fofocando de Tudo O Fred não está acreditando, gente, que Dania, ela é mexicana e que ela veio de outro reality Na cozinha com o Sana, né? Ele disse, ela deve ser brasileira e deve ter família mexicana Não tem como, eu já fui lá, tá ligado? A tatuagem dela, uma frase final, não tem como ela ser mexicana Ela é brasileira, mas ela é atriz, ela fala muito bem o mexicano Ou é espanhol E aí Fred, ele disse que ele está preocupado somente com a Lari Porque ele não sabe se a Lari foi pra lá, se ela veio Mas que ele não está conseguindo acreditar aí que Dania, ela é mexicana não, viu? Ele disse que ela é uma atriz e ele ficou falando, não tem como, não tem como, mano Eu já fui lá, ele está muito confiante Fred disse que Dania não pareceu ter dificuldades para entender o português Que ela entendeu muito fácil E aí ele disse, ela deve ser brasileira e ter família mexicana Eu nunca vi hífen em espanhol, mano, nunca vi isso E aí, o que vocês acharam, gente? Dessa desconfiança de Fred aí com Dania Está dizendo que ela não é mexicana Que ela é atriz O que vocês acham? Deixa aqui no comentário a opinião e até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau!